Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos rumo a Aracati, Canoa Quebrada. Nós estávamos em Fortaleza, alugamos um carro pela localiza lá do aeroporto. A viagem em Fortaleza para Aracati são aproximadamente duas horas. Já estamos bem próximos da cidade de Aracati. Vamos conhecer Canoa Quebrada, fazer um tour pela cidade e mostrar para vocês todas as maravilhas do litoral cearense. O carro nós pegamos um HB20, um HB20S. Nós estamos pagando aproximadamente R$ 130,00 a diária. O carro é bem bom, tem bem, está com muitos equipamentos eletrônicos, mídia boa, responde bem na estrada. E é isso, estrada boa, vamos curtir o litoral cearense. Então é isso aí pessoal, quando for ao Ceará, aluguem um carro. Isso ajudará muito vocês a conhecer mais do estado. Fizemos o litoral leste até Canoa Quebrada, mas também temos o litoral oeste em direção a Jericocara. Se tiver gostado da dica, curta o vídeo, se inscreve no canal. Valeu pessoal! Olha só essa visão aqui de cima das falesas. Bom, vamos lá.